Num tabuleiro de 4x4, vamos colocando cubos de aresta igual a 1, tal como se indica na figura. A certa altura, verificamos que as vistas de frente e de lado são as seguintes. Como estarão dispostos os cubos no tabuleiro? Existem várias soluções? Qual é a solução com o número mínimo de cubos? E máximo? Convidamos-te agora a analisar as estratégias utilizadas por alguns grupos de alunos. O nosso grupo optou por construir um sólido com as vistas lateral e de frente que correspondessem às pretendidas. Depois fomos acrescentando cubos até que as vistas deixassem de ser as pretendidas. Concluímos que mantendo as vistas conseguimos uma construção que no máximo tivesse 20 cubos. Para construir um sólido com o número máximo de cubos e as vistas que pretendíamos, começámos por construir uma base formada por 4x4, ou seja, 16 cubos, pois as vistas de frente e lateral têm na primeira fila 4 quadrados e pretendemos uma construção com o número máximo de cubos. Logo, optámos por preencher toda a grelha inferior. Por fim, colocámos na construção os 4 cubos do segundo piso, de modo a obter as vistas que pretendíamos. A nossa construção tem 20 cubos. Como tínhamos a construção que utilizava o maior número de cubos, então fomos retirando cubos até que as vistas deixassem de ser as pretendidas. No piso 2, tirámos estes 2 cubos que tinham outros, que garantiam as vistas, e no piso 1 tirámos todos os cubos que eram desnecessários, ou seja, retirámos 12 cubos. A construção com o menor número de cubos utiliza 6 cubos. O nosso grupo pensou da seguinte forma. Como as vistas de frente e de lado têm 6 quadrados, então o número mínimo de cubos terá de ser maior ou igual a 6. Começámos por tentar efetuar uma construção utilizando 6 cubos. Dado que as vistas têm 4 quadrados no primeiro piso, então, para os garantir, pensámos em colocar 4 cubos na diagonal da grelha que servia de base. Com os cubos dispostos desta forma, não conseguimos obter a vista lateral no segundo piso, pois esta tem 2 quadrados não adjacentes. Pensámos então em alterar a posição de 2 cubos da diagonal, um para o interior da grelha e o outro para o exterior. Depois, concluímos a construção com os 2 cubos do segundo piso de cubos. Tchau! 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 Tchau!